E aí, tudo massa? Você aí que tá ligado no Caldeirão, turma da Minhozeira. Tô passando porque amanhã tem Brasileirão ao vivo pra todo o Brasil na tela da Globo, aqui direto do Maracanã. Gramato tá sendo ali preparado, é jogo grande. Flamengo e São Paulo, com um duelo particular do lado de fora, entre os treinadores. O pressionado português, Paulo Souza, já que a torcida do Flamengo quer, além de resultado, bom desempenho em campo, e do lado, São Paulino, Rogério Sene, que foi o comandante dos últimos títulos do Flamengo. Como é que será a reação rubro-negra com Rogério Sene ali do ladinho? Quem vai se dar melhor, Sene ou Paulo Souza? A gente saberá ao vivo, logo depois de The Masked Singer Brasil. Futebol na Globo aqui é emoção. Muito boa tarde pra você que tá curtindo o sabadão com a gente aqui na Globo. Vim te lembrar que amanhã tem Flamengo e São Paulo ao vivo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E um personagem marcante da história recente desse confronto é Rogério Sene. Ainda como goleiro do São Paulo, ele foi tricampeão brasileiro, 2006, 2007 e 2008. Com os anos mais tarde, no Campeonato de 2020, o Rogério foi campeão de novo, mas aí como técnico do Flamengo e com aquela curiosidade. A última rodada foi no Morumbi e o Flamengo foi campeão mesmo com uma derrota pro São Paulo por 2x1. Rogério, nesse domingo, vai estar no banco de reservas, comandando o time dos visitantes. Veremos como vai ser a reação, a recepção dos torcedores no Maracanã. E esse é só um dos atrativos desse jogão que você acompanha nesse domingo. Flamengo e São Paulo, às 4 da tarde. Futebol na Globo, aqui é emoção. Toca no Caleri, que é... Gol! O Flamengo, dentro de umas crises que sempre o tamanho do clube proporciona, começando ao Libertadores com pé direito, não com grande futebol ainda, mas com alguns sinais de melhoria, né? Eu acho que o São Paulo está numa ascensão muito grande e o Flamengo ainda está buscando o seu futebol ideal. craques e quem dos artilheiros vai render mais. Possa ser o ator principal do jogo e resolver o jogo. Nesse momento, eu acho que é o Gabi porque joga em casa. No campeonato mais disputado, é bom começar que nem o tricolor, amassando adversários. Será que domingo tem mais? Flamengo e São Paulo, 4 da tarde. Brasileirão, sendo um brasileirão, o campeonato mal começou e já fica muito claro porque é o maior de todos. Logo na segunda rodada, um encontro que coloca mais de 10 títulos em campo. Flamengo e São Paulo, Flamengo e São Paulo, domingo, 4 da tarde, futebol na Globo. Aqui é Brasileirão. Brasileirão, sendo um brasileirão. O campeonato mal começou e já fica muito claro porque é o maior de todos. Logo na segunda rodada, um encontro que coloca mais de 10 títulos em campo. Flamengo e São Paulo. Amanhã, 4 da tarde, futebol na Globo. Aqui é Brasileirão.